Ah! Eu vou jogar esse lixo no chão! Jogue cada lixo no seu lugar! Boi, boi, boi Boi da cara preta Pega esse menino que tem medo de cara Oi Peppa! Vamos correr! O boi está vindo! Mas o que aconteceu? É porque eu joguei o lixo no chão! Então vamos reciclar o lixo! Vamos lá! Cada lixo tem que ficar no seu devido lugar! Então vamos lá! O papel é na lixeira azul Resto de comida é na lixeira marrom De coisas orgânicas A garrafa é na lixeira vermelha Porque é plástico A latinha é na lixeira amarela Porque é metal E o vidro é na lixeira verde Se tiver apenas uma lixeira verde e uma lixeira marrom É porque a lixeira marrom é de lixos orgânicos É porque a lixeira marrom é de lixos orgânicos E a lixeira verde é de lixos recicláveis Mas você entendeu Peppa? Sim! Eu entendi! Eu nunca mais vou jogar o lixo no chão! Galerinha! Se você gostou do vídeo Deixe o like e se inscreva no canal! Tchau! Tchau!